Fala galera do vídeo, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje eu queria falar pra vocês de um lance bem legal que eu vi na internet Que é isso aqui, ó Microfone de lapela caseiro, galera O cara teve uma ideia brilhante, ele pegou o microfone do celular, né, o fone Cortou os dois fones, como vocês podem ver aqui, ó Ele cortou e usou o microfonezinho como lapela, né Aí eu vi esse vídeo na internet e falei, cara, que ideia, cara Tipo assim, às vezes, como a gente trabalha com vídeo, muita entrevista de novo, sei lá E às vezes a gente não tem um lapela disponível E cara, esse aqui é uma mão na roda Pô, muito bacana Aí eu peguei e fiz um teste hoje aqui em casa Eu tinha uma presilha aqui do meu rádio E eu coloquei, cara, eu adorei o resultado Ele tem um programinha também que você baixa na internet que chama Smart Voice Recorder Que é esse programinha aqui, ó Esse programinha aqui que eu tô usando pra gravar, né Ele tem umas configuraçõezinhas básicas aqui pra você colocar Pra você conseguir um melhor resultado, né Vou mostrar pra vocês aqui Então, galera, eu vou mostrar pra vocês agora como configurar o programinha, né O programinha chama Smart Voice Recorder Você pode estar abaixando ele lá no Google Play, né Aí eu vou dar uma... Eu vou parar de gravar aqui o áudio Pra vocês terem noção de como... A diferença que dá do áudio do microfone pra câmera, né Vou dar um stop aqui Ó, tá aqui o programinha Ele vem com essa interfacezinha, com um botãozinho de Rec no meio Você vai vir aqui nas configurações aqui, ó Você vê em definições Aqui na taxa de Rate, Qualidade Você coloca a melhor qualidade, que no caso aqui é CD Seleciona essa última opção Aqui em... Ajuste do microfone Ó Se tiver selecionado essa primeira caixinha aqui Controle de ganho dispositivo automático Você deseleciona, você tira, tá Deixa manual O fator de ganho aqui eu coloquei 1,0X Né, que pra mim tá... Tá legal Aí, beleza É só isso Configuração básica dele é só essa O resto É só Gravar Agora eu vou dar o Rec aqui, ó Olha a diferença Né De áudio Diferença Gigante Não tem nem como Comparar Né Então é isso, galera Eu queria... Eu só fiz esse vídeo mesmo pra mostrar, né Porque às vezes as pessoas... Alguns de vocês não viram, né No YouTube, tá lá Também se vocês quiserem dar uma olhada lá Pesquisa lá Lapela Caseira E é isso Eu fiz pra tentar ajudar Porque muitos de nós não temos Ainda, né Um microfone Lapela Tal Não compramos ainda E esse aqui dá pra quebrar o galho Legal, cara Então é isso aí Viu? Abraço a todos Espero que vocês tenham gostado aí Da minha dica Abraço Obrigado E aí E aí E aí E aí Obrigado.